Boa noite, tio Chico. Beleza? Boa noite, pessoal da live aí. Boa noite, lindão. Tô falando meio baixo porque minha esposa já tá dormindo, né? Rapaz, será que a gente acaba com o casamento do Bruno? São uma hora da manhã. O que vocês acham, hein, chat? Chat, vocês sabem como é que eu consigo destruir casamentos? Hã? Vocês sabem? Vamos lá? Bota no chat agora aí como é que eu destruo casamentos, hein? Quero ver quem é inscrito do canal. Vai saber como é que eu consigo destruir casamentos aqui nesta plataforma. Uma hora da manhã. Como é que a gente consegue destruir casamentos, hein? Quero ver se você do chat... Vamos lá, vou botar aí. Vocês querem que eu destrua o casamento do Bruno? Será que a gente vai dar essa oportunidade pra ele destruir o... Autodestruir o casamento dele, hein? E aí, bota ou não? Aí o povo tá falando sirene, ó. É pra largar a sirene... Rapaz, vocês são tudo gente ruim, velho. Você tá doido, velho. Gente, vocês são muito ruim, cara. Vamos lá. A decisão é de vocês. Vamos destruir o casamento do Bruno ou não? Hein? Vocês é que decidem aí no chat. Hã? Quero ver. Bota aí no chat aí. Alarme de especulação pra acordar a esposa dele? Hum? Aviso de especulação. É assim que a gente destrói casamentos. Se você tá assistindo aí ao vivo, você tem duas formas de destruir seu casamento, tá? Amiguinho ou amiguinha. Tá? Você não aguenta mais o teu marido roncando todo dia, aquela desgraça. E você? Não aguenta mais aquela mulher que não deixa você jogar Playstation, Xbox? Essa é a hora. Manda cenzão pra mim, que eu coloco agora. Uma da manhã, duas da manhã. Eu coloco o alarme de especulação e eu vou destruir o seu casamento. Entendeu? É a sua oportunidade. Vai acabar seu casamento hoje. Rapaz, ó. O Don John já botou sirene nele. Rapaz, isso é ruim, viu, fi? Antônio tá mandando eu ligar. Aí Jana é boazinha. Não. Isso aí, Jana. Cadê? Deixa eu ver. Ó, o Edu tá vazando. A mulher dele é brava. Tá doido do lado dele. Ele já baixou o barulho da TV. E aí? Ó, ele tá dizendo que a Fernanda tá do lado. E ele tá de fone. Aí o Edu não é besta, não. Ele é só assistir a live assim agora. Cadê? Vamos lá. O Bruno disse que tá de fone de ouvido. Cadê o Bruno? O Bruno tá aí no chat, é? Rapaz, que mole, né, velho? Já botei. Eu já dei a brecha pra ele botar o fone. Não, mas a ideia é o Bruno, ele mesmo, querer acabar com o casamento dele, com o alarme de especulação. Cadê? Deixa eu ver. Rapaz, o psico tá dizendo que é pra ligar, velho. O alarme. Antônio, vamos, partiu. Velho, só tem gente mal caráter aqui nessa live. Gente, vocês são muito ruim. Não tem ninguém pra salvar a esposa do Bruno? Meu Deus do céu. Ó o Bruno ali, ó. Ó o Bruno ali, ó. Rapaz, o Bruno é rico. Ele tá dizendo que ele tá de fone. Você é um canalha, viu, Bruno? Não, tá bom, então eu não vou botar hoje, não. Vamos lá, vamos ouvir o Bruno. Vamos continuar ouvindo o Bruno aqui. Pessoal da live aí. Tô falando meio baixo porque minha esposa já tá dormindo, né? Não coloque o alarme de especulação, pelo amor de Deus. Claro, não vou fazer isso, não. E ele já sabe, ó. É o seguinte. Você vê que o Bruno é um cara inteligente. Antes mesmo de eu saber que ele ia fazer isso, ele já... Olha, não bota não, velho. Acorda, desgraça. Bora, acorda todo mundo. Uma hora da manhã, é hora de acordar. Bora, acordar, se vestir, vai pro trabalho. Hoje é um novo dia, hein? Bora lá, é hora de terminar casamento. Vamos lá, Bruno. Uma CBX 250 Twister 2003. Peguei ela usada, né? De 2019 pra 2020. E tive que mandar fazer a parte de cima do motor por conta do cabeçote. Infelizmente, ela tava com probleminha. Não tinha visto isso antes, né? Foi uma falha minha, uma falta de atenção. E a fobação também de trocar de moto, né? Não estava usando o fofo mental na época, né? Deveria ter usado. Enfim. Fiz a parte de cima do motor. E infelizmente, agora, mais recentemente, a parte de baixo está batendo. Aparentemente. E o que acontece? Eu quero mandar arrumar ela, né? Deixar o motor dela zeradinho. A parte de estética eu não ligo muito. Porque a moto é pra me levar do ponto A ao ponto B. Trabalho. Às vezes dar um passeio com a esposa. Entendeu? Usar realmente a moto. Agora, a questão de estética não me afeta muito. E pretendo mais pra frente, né? Estar juntando dinheiro pra poder trocar ela numa CB250 mesmo. Porque tá inviável os preços de moto zero. Claro, se eu conseguir juntar dinheiro, né? Pra conseguir uma moto zero. Pretendo pegar uma zero dentro do meu orçamento. Vou me planejar certinho pra poder, né? Tá conquistando esse próximo bem. Porém, a intenção é tá pegando uma CB250. Só que não é uma coisa pra tão rápido, tão já. Porque como eu vou ter que fazer isso? Eu quero usar a moto bastante. Curtir a moto. Aproveitar e fazer. Valeu o dinheiro que eu, né? Infelizmente, vou ter que gastar, né? Não vou ter pra onde correr. E também não quero passar a moto com esse tipo de problema pra outra pessoa. Porque não é justo, né? Infelizmente, peguei a moto com problema. E não é justo passar a moto pra frente com esse problema pra outra pessoa. Não faz parte da minha índole fazer isso. Então, eu queria saber de você, cara. O que você acha que eu devo fazer? Ah, esqueci de falar. Eu sou o Bruno, daqui de Votorantim, interior de São Paulo. E... Ah, eu moro aqui do lado de Sorocaba. E recentemente abriu uma Royal. Uma loja da Royal Enfield. Em Sorocaba. Não passei lá pra dar uma olhada na loja. Porque também não quero ficar lá passando vontade, né? Já basta eu ver as motos no YouTube. Mas, cara... É cada motinha mais linda que a outra. E é um desejo muito grande. Tem uma Classic 350 futuramente aí. Quem sabe eu consiga estar realizando esse sonho aí. Certo? Um abraço, tio Chico. Ah, e outra coisa. Cara, eu assisti a sua live lá com o pessoal do Cilindrados. E, cara, que live, que live. Parabéns, viu? Valeu, cara. Obrigado. Por favor, volte o quanto antes com o pessoal. Com o Lu, com o Saulo e com o... Carlão. Com o Gonzales. Pra vocês terem o bate-papo que vocês tiveram. Porque foi muito interessante. Foi, além de ser interessante, foi muito agregador. Assim, pro conhecimento em geral. E outra coisa. Viva o SUS, cara. Viva o SUS porque eu também... Se não fosse o SUS, cara... Viva o SUS. Eu também não estaria todo remendado. Porque se não fosse o SUS pra salvar a gente aí, motoqueiro... Cara, é... Então... É isso aí, Chico. Um abraço. Palavrão, miséria. Viva o SUS. Eu fiquei louco lá na... Quem não assistiu, assista a live lá do Cilindrados que eu participei. Eu fiquei louco porque um idiota tava falando mal do SUS. E eu sou defensor do SUS, né? Eu sou um defensor ferrenho do SUS. SUS salva a vida da gente que é motoqueiro, motociclista, motoqueiro. É tudo a mesma coisa. E a gente depende do SUS. Porque quando a gente tá lá e cai, se estribucha, se você apagar, o SUS é que vai te socorrer. Não é o teu plano de saúde. Você primeiro vai pro hospital do SUS, depois você vai pro seu plano de saúde lá. E quem chega primeiro é o SAMU. São os caras lá que vão me dar os primeiros socorros. Então, o SUS é uma das coisas mais importantes do nosso país, tá? De sistema de saúde público, né? Enfim. Bruno, cara, você tá todo certinho aí. Você é um cara correto. Você é um cara... Pelo áudio mesmo. Não somente pela questão de você não querer terminar o seu casamento com o alarme de especulação, preservando sua esposa. E você já sendo um cara sensato, né? Já usou o Fufu Mental bastante. Lembrando que essa é a versão Lite, né? Tenho certeza que você já usou a versão Trozoba, né? E você é sensato, cara. Então usa a tua moto, conserta a moto. Não adianta vender a moto, passar pra uma pessoa, passar uma bomba. Além disso ser uma carga negativa pra você, tá? Porque tudo isso contabiliza de ruim pra você. Eu acho que você tem que consertar a moto. Deixar ela linda, usar e depois de você consertar, faz um planejamento, aplica dinheiro. Deixa lá aplicando dinheiro pra você planejar a compra. Então é isso que eu faço, cara. Eu tenho um veículo velho. Eu tenho um carro de 10 anos. Tenho um carro velho. O que eu acabei de fazer? Deixei meu carro zerado, velho. Zerado. Não sei se eu vou vender, mas se eu for vender o carro, eu vou vender pra pessoa com um carro perfeito. Eu não vou vender o carro com nenhum problema. Entendeu? Mas eu vou usar o carro. Se eu não for vender, ou mesmo que eu pense em vender mais pra frente, eu vou usar o carro, eu vou fazer valer. Então faz o planejamento. Conserta a tua moto, deixa ela zerada, gasta essa grana. E depois da moto consertada, usa a moto pra tudo que você quer e planeja já a compra. Nem que você leve 24 meses pra comprar a outra, mas planeja a compra. Faça o planejamento que você vai ver que dá certo. E depois da moto será a moto. A moto será a moto. E depois da moto. A moto será o carro. E aí Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto